Uma das mulheres de maior prestígio no Brasil Império, Luisa Margarida de Barros, Portugal, a Condessa de Barral, retornou ao Brasil para ser proceptora das filhas do Imperador em 1855, após anos vivendo na corte francesa como dama de companhia da irmã de Dom Pedro II, Dona Francisca de Bragança, a Princesa de Joinville. Retrato do Instituto Histórico e Geográfico. Retrato do Instituto Histórico e Geográfico.